A dublagem dessa porra é muito foda, pessoal. Pera aí, eu tenho que botar aqui, luta completa, galera. Mano, eu espero que eu aqui no Explore da minha live eu faça isso, mas vamos ver, cara, isso aqui. Eu amo isso aqui. Ela é muito... Cara, é muito foda a dublagem desse anime. Esse anime é muito foda, pessoal. Você acabou de assinar um cara que talvez tenha filhos e família, tá ligado? Muito bom, garoto. Goudio Ami. Caralho, eu adoro a dublagem dos anos 90. A dublagem, né? Olha que dublagem foda, pessoal. Vai tomar no cu, cara. Por que a dublagem dos anos 90 é melhor que a de hoje em dia? É muito melhor, cara. Porque hoje, cara, na moral, você pega o... Aquele anime novo, não sei o que. Jujutsu no meu pau, tá ligado? Ih, mas cara, eu fiquei puto, cara, quando eu vi essa dublagem. Porque agora toda dublagem boa... Toda dublagem boa, galera. Tem que ter um toque de yusuke, porra. Ah, tá achando que birimbau é gaita, porra. Rapatão é 12, mas não é mole, não. Porra, você é grande, mas não é 2. Eu sou pequeno, mas não sou metade, entendeu? Toda hora. Toda dublagem, porra. Eu tinha que falar isso aqui um dia, pessoal. Porque isso me... Porque isso me irrita muito, pessoal. Porra, isso... Isso tá muito forçado nos animes novos sim, né? Então, porra, eu tava vendo lá as cenas de jujutsu. Aí, do nada, mano. O cara fala assim... Tá achando que é Vandame pra lutar de... De tanguinha assim, moleque. Que criança de 10 anos. Até gente de 18 anos hoje em dia não sabe quem é Vandame. Porra, tu quer fazer uma frase engraçadinha dos anos 90? Uma frase... O champa. O cachorro merda gordo, cara. Aí, do nada, ele mandou lá um bagulho assim. Porra, rapadura não é mole, não. Porra, um Deus, cara. Caralho, o maluco é Deus, cara. O cara é Deus. O cara tá falando de rapadura, moleque. Porra, ele tem que falar, mano. Sei lá, cara. Porra, tudo menos isso, cara. Porra, não dá, não dá. Ó, isso aí não dá. Se o cara chega e fala o quê? No anime dos anos 90, o cara chega e fala... Você tem fibra, garoto? Parece o Vandame. Tá bom, porra. Porra. Grandalhão que encontrei outro dia na praia. Olha lá, grandalhão. Isso, porra. O curirinho mandando. Tá virado no Jiraya. Porra, Jiraya, moleque. Caralho, eu vou enfiar esse microfone no meu cu agora. Cara, eu fico revoltado, cara. Por quê, cara? Os caras entenderam completamente errado. Eles devem ter pensado assim... Ei, garoto. O que que devemos fazer para melhorar a dobrebre brasileira nos animes? Mano, pessoal, guarda o Yusuke, porra. Toda vez que o Yusuke fala de brimbal. Toda vez que o Yusuke fala de rapadura, tá ligado? Porra, rapadura, mole, brimbal, gaita, essas porra. É bom, mano. Os caras gostam. Beleza, bota o curirinho falando do Jiraya aí. Foda-se, tá ligado? Tá pensando que é quem? Anderson Silva? É, exatamente, pessoal. Cara resistente. Maldito urso branco. É um cara difícil. Cara, que dublagem foda. Sabe o quão foda? É que ninguém fala português assim, tá ligado? E quando você escuta a dublagem... Tipo, maldito urso branco. Miserável, maldito. Desgraçado. Essas gírias do Jiraya. Pode risco, Arnaldo. A regra é clara ou não é? Ô. É possível que eu esteja muito errado e que a nostalgia esteja destruindo meu coração. Eu acho as dublagens boas. Eu não concordo muito com essas frases abrazibababas. Vamos combater o nosso preconceito e talvez a gente chegue num ponto meio termo ali. Vamos ver alguns vídeos. Jujutsu? Não me peça pra ver o Dragon Ball Super, senão eu vou explodir. Eu vou ter que fazer um Try Not To Cringe Compilation, tá ligado? Não é isso, mano. Vamos tentar não... Cringe-ar. Meu Deus do céu. Nunca mais fale essa palavra na sua vida. Eu nunca achei que eu fosse ouvir isso num anime, mas tudo bem. Bora! Bora tá safe. Ah, que nojo. Caraca. Caraca, tá safe. Tá maneiro, hein? Com essa cara que eu... Maneiro, tá muito safe. Tô. Arma canseira danada. Arma canseira danada combina com o Gojo. Você perde? Não viaja. Não viaja, combina muito com o Satoru. Se abastam as aulas e as missões, eu achei péssimo. Olha, deve ser virginiano. Que mediroso! Eu não lembro que as dublagens serem tão regionais. Tá achando que é o Van Damme pra lutar só de tanguinha, é? Nunca mais fale em Van Damme, né? Pessoal, na moral, Van Damme é a cabeça da minha rola reluzente! Para, não preciso imitar o Yusuf. Estava mirando do meu apoio? Te enganei! Capoeira? Capoeira, achei engraçado, mano. Nada a ver se tá capoeira aqui. Aí depois o pessoal vai fazer análises desse anime e vai falar assim... Itadori Yuji, sabe o que é capoeira? Aí o pessoal vai lá no mangá e vai falar... Pô, filha da puta! Ele nunca citou capoeira na vida dele! Dublagem desgraçada! Tô com o Bigula pra fora! Bigula, Bilula, Bidaba, Bindula... Olha o que fala... Eu ia conseguir mandar um relâmpago, uma bola de fogo ou uma voadora... Voadora até que dá, igual no Telecat, né? Outra Yusukeirização da dublagem brasileira! Não precisa falar de humor dos anos 80! O que é Telecat? Fala aí! Você que tem 15 anos, me responde o que é Telecat! Exato! Telecat é uma palavra que entrou em desuso em 1825! Cara, eu não sei porquê tem alguma coisa ruim nesses personagens falando rolé! Até que combina com o Gojo! Rolé é uma gíria tão de night, tá ligado? Tá ligado? Porra, vamos de base, caralho! Vamos de rolê, mané! É que eu sinto, cara, que tem certas coisas... Eu acho que eu sei qual é a minha estranheza com essas dubladas! O que eu sinto, pessoal, que quando rola umas paradas mais neutras... Tipo, velhote, caraca... Eu acho legal, tá ligado? Mas quando é muito regionalizado... Quando é tipo, coé, vamos de rolê! Coé, porra, mó carrozeiro! Fica esquisito, tá ligado? Eu acho que dá uma personalidade muito carioca... Porque ele não é carioca, mano... Tá ligado? Não é esquisito essa porra? Eu não sei direito o que eu tô tentando dizer, tá ligado? Mas soa esquisito! Não tá ligada da mistúcia! Manda, já me dá o maior medão! Não tá ligada da mistúcia! Ela mandou... Pra referência, chapulho... PESTOFRIENDO! Cadê a vufuzela? Daqui é a minha vufuzela! Deve conseguir ouvir o som do seu alvo mesmo no meio da bateria do Holodun... E aí... E aí... PESTOFRIENDO!